E as pessoas ficaram em casa, e escutaram umas às outras, e leram livros, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram jogos, e aprenderam novas maneiras de ser. E pararam, e ouviram mais a fundo, alguns meditaram, alguns rezaram, alguns dançaram, alguns conheceram suas próprias sombras, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e as pessoas se curaram, e na ausência de gente vivendo de maneiras ignorantes, perigosas e sem coração, a terra começou a se curar, e quando o perigo passou, e as pessoas se encontraram de novo, elas choraram suas perdas, e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas imagens, e criaram novas maneiras de viver, e curar a terra completamente, assim como elas estavam curadas. Esse seu poema é The People Stay Home, e as pessoas ficaram em casa. Escrito por Kitty O'Mara, e traduzido e adaptado por mim, especialmente para esse episódio, que é o último desse ano. Eu desejo a você um 2021 melhor. Obrigada por todo o carinho esse ano. Um beijo. Fiquem bem.